Salve galera, Douglas Bullet, Nara Cobás, um vídeo aí para o canal de Last Day Hoje tá eu aqui, tá? O Irã, o Thiago, a gente vai fazer uma farmada muito louca aí, tá galera? Então vamos aí, vamos sair galera Dá um salve também pro DoSniper, tá? Ele tá no clã 2 aí, a gente ia farmar aqui também, só que ele foi almoçar Então, dá um salve aí pra ele em vídeo, tá? Bom almoço aí cara, então vamos começar aí a nossa primeira farmada O esquema vai ser o seguinte, a gente vai primeiro na Floresta 1, tá? Aí a gente vai pegar os baús de lá e depois ir pra Floresta 2, tá galera? Certo, vamos correr aqui então, deixa eu ver Aqui tá todo mundo, vamos correr pra Floresta 1 Segue galera, vamos que vamos, Thiago 01, Irã Vamos pegar os baús todos aqui da Floresta 1, tá? Ah, moleque, todo o pessoal do clã é mais divertido, né galera? Mano, Floresta 2 é tenso, hein? Floresta 2 é tenso Vamos pegar aí os itens da Floresta 1 primeiro, tá galera? Chegamos aqui já, tá? Vamos eliminar esses zumbis tudo, tá? Olha lá, ó, já vamos eliminar... Elimination Elimination, elimination Toma! Já vamos lá pro baú, né? Vamos pro baú Não tem tempo pra perder não Deixa eu sair dessa radiação aqui, curar Deixa a galera pegar ali Eu vou pegar esses itens aqui, tá? Tem alguma coisa aí no baú aí pra nós? Eu vou levar essa garrafa Pô, eu tô sem mochila Agora que eu vi Vamos lá pegar esses zumbis aqui Opa Opa E receba! Ah, moleque! Que aqui de três o negócio é louco Tá, eu vou pegar essas ataduras aqui Pode ficar pra eu colocar aqui, ó Nossa, eu tô sem mochila Tá, vamos lá já No pancadeixo Toma! É, moleque! Aqui não é nóis! Vamos que vamos! Ah, moleque! Eita, receba! Isso! Aqui, ó, vem cá, vem cá Toma! Toma! Receba o que é teu, tá? Receba! Eita, que desgrameiro, rapaz! Ah, moleque! O baguete! Eu vou pegar esse aqui, tá, galera? Nossa, eu trouxe uma pá de... De fita adesiva ali Tá, vamos... Vamos lá pegar Fazer uma farmada aqui Vamos matar zumbis Toma! Receba o que é seu Isso Vamos lá, vamos lá Isso Aê, galera! Que nós é louco aqui No baguete! Nossa! Só o time dos azulzinhos, mano Tá, beleza Deixa eu pegar esses itens aqui Vamos fazer a limpa? Ah, moleque! Caramba, mano, da hora Vamos... Ah, deixa eu ver aqui Partiu Floresta 2 Deixa eu comer uns itens aqui Opa! Tô simbora! Hahaha! Tô simbora lá pra Floresta 2, tá? Tô correndo aqui Opa! Me esperem aí, tá? Deixa eu comer um Barato aqui Entrar, tá? Mano, eu tô com a lança Chegamos aqui, tá, galera? Vamos já Eita, pega! A radiação aqui tá como? Cadê o... Nossa, mano Da onde que vai esse sangue aqui? Pera aí Vamos lá Vamos lá Cadê o pessoal? Caramba Eu já nasci Eu tava com 100 de vida Cês viram? Cadê o pessoal? Ah, tá cacetada Cadê eles? Tá, vamos lá Me ajudei Me ajudei Me ajudei Morri Haha! Morri, morri Eu morri 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 Mano, é muito tenso, velho Nossa, mano Cheguei aqui de novo, tá, galera? Ficou o único que morri, mano Nossa, mano Que zica, hein? Salve aí, galera Vamos aí de novo Vamos que vamos Tá, vamos ver aqui Mano, tem que tomar cuidado agora Esses caras mataram aí Vamos Eu tenho que fazer umas machadinhas, mano Uma atrás aí de parafusos, mano Tem que fazer Cadê os caras? Bora pegar outro baú Isso Bora lá Bora lá Vem, vem Vamos que vamos Toma Aí Show de bola Tô precisando de corda Tá Vamos Curar aqui Vamos lá pro próximo Vamos Vem, vem, vem Isso Agora não vai moscar, não Opa Toma Toma Beleza Aqui Opa Vai lá Isso Eu atraio ele Vocês Vamos Vamos lá Vamos Vamos todo mundo junto Vamos todo mundo junto Aí Isso Vai que é sucesso Isso Aê Isso Opa Não, não Sai da radiação Sai da radiação Ele vai automático, mano Pera Vai que nós estamos conseguindo Minha roupa já Eita Cacetada Vai Moleque Cideta Opa Pera Sai da radiação Vamos lá Agora Estourar o baú Eita Que a radiação Aqui é grande Vamos 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 Sair um pouco Da radiação E Voltar Tá aqui Couro Opa Cola Opa Eita Cacetada É Tensa É Tensa É Tensa Não É Fácil Não Tá Opa Tomzinho Aqui Tá Eu Mosquei Ali No Começo Mas Preciso Encontrar Borracha Que droga Vamos Pegar As frutinhas Aqui Para Catar Uns Itens Ah Moleque Cara O negócio Foi doido Aqui Vamos Pegar Os itens Aqui Só Para Poder Fazer Um Aqui O Próximo Vamos Simbora Simbora Galera Simbora Não Aqui Tá Um Pouquinho Para Cá Show Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Pera Tem Que Que Todo Mundo Tem Que Todo Mundo Aí Só Cacetada Eita Cacetada Ah Morri De novo Ah Morre Diabo Morre Diabo Eu morri De novo Tá Galera Meu Deus Só Eu Tô Morrendo Aqui Nessa Desgramera Tá Chegamos Aqui De novo Ó Tem Tem Baú Aqui Tem Coisa Aqui Tem Uma Garrafa De Água Vazio Mas Pega Tá Vamos Ver Aqui Onde Que A gente Tem Que Tem Que Lá Naquele Naquele Zumbi Lá Tá Galera Vamos Lá Matar Ele Tá Mano Não Corre Não Corre Não Fica Em cima Dele Não Não Corre Para Não Opa Que Que Ele Dropo Aí Vocês Já Pegaram Já Tá Vamos Eu Já Tô Com Sangue Cheio Bora Bora Chama Eles Pra Cá Chama Toma Receba Que Agora Vai Matar Esse Opa Vem Pra Cá Vem Pra Cura Cura Pessoal Cura Espero Todo Mundo Encher O Sangue Aí Eta Bora Simbora Simbora Vai pegar Esse baú Aqui Bicho Vai pegar Ai Tô Falando Aí Eta Cacetada Peraí Que eu Vou Radiação Tá Comendo Eta Vamos Lá Vai ver Mais Um Baú Eta Esse Bicho É Rápido Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá Olá Vamos Ver Que Baú Que A Gente Tem Por Aqui Tem Mais Algum Não Né Tem Mais Nenhum Não Tem Mais Nenhum Não Acabou Bora Matar Os Enxados Pegar O Baú Na Exato Para Base Volta Para Acá Bora Para Base Bora Lá Bora Galera Agora A gente Vai Vim Aqui Na Paredes Desertas Nível Dois Dois Tá Vamos Ver Como É Aqui A gente Já Já Morri Várias Vezes Meu Deus Do céu Ai Caramba Beleza Tô chegando Nem Tinha Vido As Coisas Vido As Coisas Meu Que Vão Que Tinha Vão Lá Vão Tinha Vão Vão Tinha Vão Mas não, eu vou matar ele Opa, ele veio atirando em mim Viserável Corda Opa, tem mais um ali Aqui tem caixa Vamos lá Galera, eu vou ter que pausar o vídeo aqui Que vai fazer barulho, tá? Droga Opa, tem mais um ali Opa, tem mais um ali Opa, tem mais um ali Opa, colic propose Certo, parece que o barulho acabou, vou comer aqui então para encher o sangue, vamos atrás, eu não peguei parafuso não, eu não peguei não, eu não peguei, ai caramba, vamos aí atrás de outro, e aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.